No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. Hoje temos imagens do treino do Grêmio lá em São Paulo, no estádio do Corinthians. Vamos ver então como foi esse treino, o que temos de novidade sobre o treino do Grêmio hoje. Lembrando que o Grêmio vai treinar no CT do Corinthians, né? E vai jogar no estádio do Coritiba, que é o Couto Pereira. Antes de começar o vídeo, de dar continuidade, gurizada, quem quiser doar, entre em contato com as instituições, na sua prefeitura, na sua cidade, com o governo do estado, ajudem do jeito que vocês puderem. E também quero lembrar para vocês, também da loja ntgimports.com.br. Não perde tempo, vai lá, garante o teu manto do imortal ou de qualquer outro time do Brasil e do mundo, tá? Entrando no link que está na descrição ou no comentário fixado. E lembrando, se tu colocar três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas e levar a terceira de graça. É só adicionar o cupom COMPRE2LEVE3. Muito simples, muito fácil. Beleza? Gurizada, vamos lá então. Eu quero mostrar para vocês aí as imagens do treino do Grêmio de hoje. Como foi, o que aconteceu, como estão os jogadores, porque a gente está, né, 15 dias praticamente sem ver nada do Grêmio. Os jogadores, as únicas imagens que a gente via eram deles no meio da água, né, ajudando as pessoas. Então vamos ver agora imagens atualizadas deles treinando, voltando à ativa, tentando, né, pelo menos, dentro do possível, dentro das suas condições, né, voltando a trabalhar, né, fazendo seus treinamentos e muito mais. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês e eu já vou falar também algumas coisas sobre este treinamento, né, sobre o treino que aconteceu hoje no estádio, no estádio não, né, o CT do Corinthians. Deixa eu colocar aqui as imagens então para a gente ir passando as informações para vocês, beleza? Começando então aí, falando que o Grêmio teve essa volta, né, os seus trabalhos de forma presencial no dia de hoje, sexta-feira, 17 de maio, lá em São Paulo. Após aí um período de treinamentos individuais, assistidos aí pela equipe multidisciplinar do clube, motivado aí pela calamidade que vive Porto Alegre, que atinge o centro de treinamentos e também a Arena do Grêmio. O treino de hoje, então, realizado no CT Joaquim Grava, do Corinthians, foi realizado em dois turnos, focado principalmente na parte física, já que os jogadores estavam parados, né, Então, focaram bastante na parte física. Pela parte da manhã, os atletas foram a campo e participaram de um circuito de corrida e velocidade com menor e maior aceleração. Isso pela manhã. Pela parte da tarde, os jogadores realizaram trabalhos de força e musculação na academia, tá bom? Então, essa aí é a informação. Estão fazendo, então, trabalhos de força, de musculação, para condicionamento físico, né, para fortalecer, para a volta dos jogadores a disputarem, a poderem aí competir logo quando eles retornarem, que deve ser ali pelo dia 29 de maio na Libertadores. Os atletas, Jeromel, Mike, André, Henrique, Pavon, Jonathan Robert e o Mila, estão em recuperação. Seguem sob a orientação do Departamento Médico do Tricolor, trabalhando em clínica especializada em Porto Alegre. E nem todos os atletas conseguiram se apresentar hoje, tá? Vocês estão ouvindo as fotos aí, tem jogadores que não apareceram. Por que, ô Noteg? Cadê os caras? Por que não está todo mundo aí nessa parada? O que está acontecendo? O pessoal deve estar perguntando, né? Então, vamos lá. Diego Costa está resolvendo questões familiares. Chegará na segunda-feira. O Kahneman e o Rodrigo Eli tiveram voo cancelado e desembarcam amanhã de manhã, no sábado. O Vila Sante também resolvendo assuntos particulares. Tem previsão de chegar na segunda-feira, podendo antecipar de acordo com os horários de voos disponíveis. E o Lucas Bessosi e o Carbacho desembarcam amanhã à noite, voltando, então, para treinar os dois, né, cara? Que estavam lesionados aí com problemas e pode ser que eles comecem aí a ter um preparo físico, daqui a pouco treinamento com bola e, quem sabe, serem utilizados aí na Libertadores, né? O grupo, então, volta a treinar em dois turnos no sábado, no CT do Corinthians, beleza? Beleza? Gurizada, as informações foram essas. As imagens estão aí dos jogadores do Grêmio voltando aos trabalhos. Que coisa boa, coisa linda de se ver também, essa imagem, né? Essa imagem aqui é uma coisa muito linda, gurizada. A bandeira do Rio Grande do Sul aberta lá no CT do Corinthians, onde o Grêmio está treinando. Gurizada, deixa o teu likezão, então, aqui no vídeo, te inscreve no canal, se tu não conhecia ainda. Vou trazer atualizações do Grêmio e tudo que eu puder trazer que seja relevante. Então, já te inscreve, ativa o sininho da notificação e comenta aí o que vocês acharam, o que vocês esperam aí do Grêmio para o seu retorno, né, no final agora de maio. Beleza? Tamo junto, aquele abraço! Valeu, falou e fui! E...